O nosso Deus no céu ficará decepcionado se agora você pular este vídeo dando ouvido para as mentiras do capiroto que não quer que você ouça 3 revelações para o mês de dezembro que o Senhor tem para te entregar A primeira revelação que o Senhor está te dizendo para dezembro é Filho, eu ouvi a tua oração e vou entrar com o processo de libertação O Senhor está repreendendo do meio da tua casa um espírito maligno por nome de vício Que tem agido no meio dos teus querendo destruir, acabar com a tua família Mas haverá libertação e esse espírito maligno está sendo repreendido, aleluia A segunda palavra profética para o mês de dezembro é libertação O Senhor está trabalhando, produzindo agora algo magnífico para restaurar Trazer a provisão financeira para dentro da tua casa novamente Novamente o nome do nosso Deus será glorificado sobre esta causa, sobre a sua família e sobre a tua casa A terceira e última antes de eu falar Entre nos comentários, digite o teu nome, o nome das pessoas que são importantes para você Curta e compartilhe esse vídeo com toda a fé no coração Porque a resposta de Deus é a solução A terceira mensagem profética é Eu estou repreendendo do meio dos teus um espírito de inveja, filho Um espírito de olho gordo que queria destruir com o teu casamento Com a tua vida financeira e com a tua vida sentimental Mas agora o Senhor está repreendendo todo o mal Toma posse em nome de Jesus E aí Obrigado.